Eu quase digo que ela é totalmente inviável, porque ele pede umas coisas que não tem condição. Uma das coisas que ele pede é que existisse um guarda-armado. Como que eu vou pôr um guarda-armado num lugar aberto? O guarda-armado dá certo, por exemplo, que nem banco que tem aquela porta decretora de metais, aí tudo bem. Se aparecer dois bandidos, um vai por trás e tira a arma dele, ele vai tentar reagir, pode atingir algum cliente que não tenha nada a ver com isso e ele for atingido. Fora a coisa, a responsabilidade é da lotérica. E tem dois, ele quer nesse projeto que ponha divisória. Agora, como que eu vou por uma divisória? A pessoa está dentro. Ele vai achar que ele está, não tem ninguém vendo, porque normalmente o assaltante, ele não quer ser visível. Ele, quanto mais ele tiver um lugar privativo, para ele é melhor. Ele simplesmente mostra a arma para a funcionária, pede o dinheiro, a funcionária vai passar. Ela não quer saber se o vidro é blindado, ela não quer ela testar para ver se passa bala ou não. Simplesmente ela entrega o dinheiro, o assaltante vai embora, sossegado, sem ninguém ver nada. A lotérica, quem procura a loteria, são pessoas que, o entendimento mais rápido. Ele está pedindo que a gente distribua aquela senha eletrônica, ou num prazo máximo estabelecido. A lotérica pode, mesmo em dia de pico, ela é muito mais rápida que qualquer banco. Então, isso aí, fora o custo que vai ter uma loteria, ela é obrigada a manter uma funcionária para controlar a senha. Outra coisa que pede, estacionamento. Estacionamento, eu, por exemplo, tenho uma loteria no calçadão. Será que a prefeitura vai me dar o espaço para me ter o estacionamento, para me cumprir a lei? Então, eu vou ter um estacionamento dentro do calçadão, para atender a lei. Então, aqui, todos os itens que ele pede, praticamente inviáveis. A única coisa que ele pede, que é viável, que já existe, é a filmagem. Nós temos filmagem de 30 dias. Nós temos lá guardado para 30 dias anteriores, o dia que precisar está lá. Qualquer coisa que houver, nós temos uma filmagem. Fila preferencial já existe. Outras coisas que ele pede, que teria que ter, no mínimo, seis cadeiras. Tudo bem. Agora, faz uma pesquisa na região inteira, o estado de São Paulo, vê o tamanho das loterias. Se eu pôr uma divisória e pôr seis cadeiras, o público vai ficar na rua, porque não tem povo. Água com copo descartável. Tudo bem. Quem tem sede, que não vai chegar, porque no máximo, que fica dentro de uma loteria, é de 15 é muito nulo. Ninguém vai negar o copo d'água. Agora, não precisa ficar lá à disposição. Então, você lê tudo, o projeto, as únicas duas coisas viáveis, é aquele que eu falei. A filmagem e a fila preferencial. O resto, se não tem viável. Nós estamos com pressa de terminar esse projeto, que ele já faz, em tempo que está transmitando, inclusive fica numa situação, ou vai sair ou não vai. Até bem em particular, a lotérica, se acabasse de recebimento de conta, seria a melhor coisa que podia acontecer em uma loteria. Porque aí eu passava, você tem no máximo dois funcionários e ganhava a sua rentabilidade, era bem maior. Porque, não sei se a turma sabe, mas hoje, para nós, o ganho de recebimento é de 42 centavos, no máximo até 80 centavos. É fácil, você faz uma conta, quantas contas tem que receber só para pagar o funcionário. Por que nós recebemos conta? Porque é para trazer o cliente da loja, e nessa a gente se oferece um jogo, um bolão, um bilhete. A única vantagem que nós temos, fora isso, é zero. Essas normas que são pedidas pelo vereador no projeto de lei, já existem cidades que têm estabelecimentos lotéricas nesse mesmo molde apresentado aqui na casa, Baldinho? Eu desconheço. Inclusive, eu andei formando, não existe lugar. Eu até gostaria de saber qual que é dele, que é para aparecer aqui, que foi a primeira do Brasil a criar um negócio desse. O que eu sei, toda cidade quer loteria. O jeito que ele está fazendo, ele vai fazer fechar loteria, não abrir mais loteria. As que têm, é capaz de fechar. Porque ninguém tem condição de manter um negócio desse. E toda a população fica pedindo, precisa de uma loteria no meu bairro, outra não sei aonde. Então, o que precisaria? Ter mais. Mas você tem que facilitar para ter mais. Agora, dificultar, então, a americana vai ter bem menos loteria. E quem vai sacrificar? O povo. Só isso. Se um projeto desse passar na casa, fica inviável colocar em prática? E o que pode acontecer, se acontecer a votação acabar catando essa sugestão? Se por acaso for aprovado e for levar a terra de fogo, eu vou ser o primeiro que vou parar de perceber conta. Eu vou ter casa lotérica, especificamente, junto. Não é viável para ninguém, não só para mim, como para ninguém, ter um custo desse. Simplesmente, tanto o espaço físico, como o custo. O espaço físico, você pode correr todas as loterias da região, você não vê uma loteria que tem um espaço físico para comportar tudo isso que está pedindo.